Oi galera, vizinho tá falando JP e hoje eu quero tá trazendo pra vocês mais um vídeo do jogo Kick the Buddy aqui no canal Porque eu quero tá testando junto com vocês algumas coisinhas bem perigosas e ao mesmo tempo divertidas Como por exemplo, uma montanha-russa super rápida Eu tô bem ansioso pra colocar o Buddy dentro dessa montanha-russa e ver o que acontece, né? Entre várias outras coisas que a gente pode tá testando Mas antes de começar essa aventura, eu já queria tá contando com o joinha de todos vocês no início desse vídeo Então clica agora no botão de gostei, principalmente se você também adora essa série do jogo Kick the Buddy no canal Então deixa muito joinha aqui embaixo, se inscrevam no canal e ativem o sininho pra receber todas as aventuras novas Então agora, vamos começar os testes malucos de hoje! Olha só quem já tá aqui comigo, o maluco do Buddy E antes a gente tá testando essa montanha-russa super rápida com ele, que é uma das coisas que eu tô mais ansioso E eu quero tá fazendo alguns experimentos com umas coisinhas que faltaram no vídeo anterior Porque não deu tempo, porque tinha muitas coisas nessa categoria de itens aqui Pessoal, deixa eu tá mostrando pra vocês, né? Vira aqui nas nossas coisas, que no caso é a categoria de máquinas Sim, pessoal, a gente vai tá continuando então os nossos testes com algumas máquinas perigosas No vídeo anterior eu testei já essa página, essa daqui também e essa daqui Mas faltou ainda esses itens aqui, né? Que eu vou testar agora Então, eu primeiro de tudo vou selecionar, hum, deixa eu ver Esse item, que no caso é um item de dentista Ai, 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 o que será que é isso, hein? Vamos dar uma olhada, certo? Tem uma cadeira de dentista Eu não sei vocês, mas eu não sou muito fã, assim, de dentista Tanto que eu já tenho até aparelho, né, pessoal? Eu uso aparelho, não é uma coisa muito legal, tenho que admitir Mas, fazer o que? Melhor do que ficar com o dentinho torto, né? E agora, o Buddy já tá aqui no dentista E o que será que vai acontecer com ele nessa máquina, hein? Vamos lá Hum, meu Deus, essa maquininha eu não gosto muito dela, não Ai, ai, ai Nossa, o que que tá acontecendo? Essa máquina é maior que o Buddy Como pode um negócio desse? Isso aqui, com certeza, é de mentira Porque quem já foi no dentista sabe que essa maquininha é bem pequena E não desse tamanho gigante aqui, né? Ela é pros dentes, e não pra uma pessoa inteira Ai, 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 que máquina horrível Vamos tá testando agora, então Algumas outras coisas Como isso daqui, que eu não sei Não faço a mínima ideia do que é Vamos dar uma olhada Uh, certo O Buddy tá preso aqui E agora, o que que vai acontecer? Meu Deus, eu não sei o que que... Ai, olha só, tá esticando ele Buddy, me desculpa Eu não sabia que isso ia acontecer, tá bom? Então, vamos testar agora aqui Essa... Como que é o nome disso? Eu não sei, parece aquelas coisas de... É... Como fala? Eu esqueci de salão de beleza, talvez Eu não sei Não, não, não faço ideia, na verdade Mas, enfim, deixa eu colocar o Buddy sentadinho aqui E agora, eu posso tá aumentando a temperatura Olha só, tem várias opções, né, ó Essa opção é de calor Essa é de eletricidade E essa aqui, ó É de nada Calma aí, vamos voltar Ok A máquina tá pifando, hein, gente Ó, de novo, Buddy Tá esquentando, tá esquentando, tá esquentando E agora tá dando choque E vai pifar a máquina Meu Deus do céu Desliga, desliga Ai, ai, ai Essa máquina não é legal, não Também não é nada legal E eu quero testar junto com vocês agora Esse aqui Que é um acidente de carro, parece? Pera Que que é isso? Meu Deus do céu Gente, o Buddy foi atropelado, é isso? Ah, tá É aquele Antes de você lançar um carro Sempre existem testes pra se fazer com ele E o Buddy vai tá dentro desses testes Que coisa de louco Sério, que coisa de louco Vamos acelerar isso daqui então E... Meu Deus, vai bater Nossa, Buddy, você tá bem? O Buddy sobreviveu Porque o Buddy é muito forte E agora tem um guincho Meu Deus, tem um guindaste ali Que tirou o carro Que loucura Gente, que loucura Eu vou tá indo também agora pra bateria Olha só É uma bateria Acho que aquelas baterias Vocês já viram em desenhos animados Talvez E o que que isso faz? Não sei Será que eu... Ai, opa Ai, nossa Eu coloquei o Buddy em cima da bateria E dá choque Meu Deus do céu Tá Fica a lição Não coloquem o dedo na bateria Obviamente Nunca façam isso Olha só O que aconteceu com o Buddy Ele acabou de levar um choque Meu Deus Eu odeio choque Sério Eu odeio choque Então Vamos tá testando As próximas coisas Nessa penúltima página E a gente já tá chegando Na montanha russa Pessoal Então se preparem Deixa eu fechar essa notificação Que apareceu Então Isso daqui é o que? É um gerador de som Certo Um gerador de som E eu posso aumentar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá gerando muito som Meu Buddy vai explodir É O Buddy explodiu Deixa eu desligar isso Porque esse gerador de som É coisa de maluco Pessoal Dá uma olhada nisso Tá Esse barulho tá me enchendo o saco Então a gente vai usar Esse Ralador Ai Meu Deus do céu Vocês viram isso? É um ralador de queijo Ih Meu Deus O pé do O Buddy tá sendo ralado Pessoal O Buddy tá virando queijo ralado Olha só pra isso Meu Deus do céu Tá cortando Meu O Buddy foi picadinho na metade aqui Gente Que perigo Que perigo E agora Eu vou testar também Essa máquina De Ai De bronzeamento Aquela máquina de bronzeamento Eu acho que é o nome Ixi O Buddy tá morrendo de calor agora Entra aí Buddy Entra aí Vai ficar mais um tempinho Vai sair bronzeado Ninguém mandou testar a máquina E vamos ver o que vai acontecer Em 3 2 1 E Uou Olha só o Buddy Ele foi tostado Pessoal Literalmente tostado Olha isso Ele virou carvãozinho Meu Deus do céu Nossa gente É isso que dá Ficar tão bronzeado Assim né Então Vamos pra última página agora Antes de testar a montanha russa E vamos testar a catapulta Olha só Buddy está pegando fogo O que é isso Buddy Acorda Meu Deus Ele está pegando fogo Está pegando fogo Bicho E essa catapulta Vai ter que funcionar Será que vai dar certo isso Coloca o Buddy aqui Eu acho Ah tá Tem que colocar as pedras aqui Por que essas pedras pegaram fogo E o Buddy está enroscado Na catapulta Meu Deus do céu Tá Ele desenroscou agora E eu vou colocar mais uma vez a pedra aqui E lançar Já sei Eu vou tentar lançar essa pedra No Buddy Vamos vir aqui Ficar na frente Nossa Quebrou Quebrou a pedra O Buddy é o Thor né Olha isso Ele consegue quebrar as coisas Ele é um Batman Olha isso Vamos lá Estou segurando o Buddy Arremessando as pedras E ele está sobrevivendo Por incrível que pareça Por incrível que pareça O Buddy está sobrevivendo Então Vamos testar mais um item Que é Aquele touro Aquele touro de mecânico Acho que é o nome né Que você tem que aguentar em cima O máximo de tempo que você conseguir Será que o Buddy aguentei Vamos lá Isso Buddy Esse é difícil hein Esse é difícil Vai lá Buddy Você consegue Você consegue Meu Deus do céu Tá Eu acho que não vai dar certo não O Buddy está tostado Coitado Está todo machucado hoje pessoal Eu acho que ele não está preparado Para uma montanha russa né Principalmente depois disso Olha a cabeça dele Batendo no chão E Meu Deus Que dó Buddy sinto muito Não queria fazer isso com você Foi mal Mas Deixa eu tirar você daí Eu estou tentando Mas não está dando certo Então eu vou tirar a máquina E agora O último teste Antes da montanha russa Que é esse Monster truck Aquele carro gigante né Meu Deus O que está acontecendo Nossa o carro caiu lá do céu Como assim Pera Nossa Ele está esmagando o Buddy Eu vou fazer isso aqui de novo Porque eu quero ver o carro caindo na cabeça do Buddy Olha só E Pum Nossa Oh louco Coitadinho do nosso amigo Buddy Pessoal Coitadinho Sorte que ele é imortal né Sorte Porque senão Ele viraria pastelzinho agora né Então vamos testar Um dos itens mais aguardados desse vídeo Que é a montanha russa né E para isso eu tenho que vir aqui nessa parte de comemorações americanas aqui no jogo E procurar pela famosa montanha russa Olha só Já selecionei ela O Buddy está tostado Mas ele vai mesmo assim na montanha russa Então se preparem Porque é três É dois É um E Olha só Para isso gente É a montanha russa né Eu vou colocar o Buddy aqui dentro Então contem junto comigo até três É um É dois É três E Uou Buddy cuidado Pera o que é isso que está aparecendo Está muito rápida Eu nem sabia que existia montanha russa direito nesse jogo Olha que supimpa E ele Sobreviveu Nossa E a montanha russa foi destruída né Só que eu quero testar de novo Porque eu não sei se vocês perceberam Mas tinha algumas coisas Algumas energias Para a gente estar clicando E eu acho que aquilo da velocidade Para a montanha russa Ficar ainda mais rápida E eu vou tentar pegar essas velocidades agora Vamos lá Buddy Olha só Cliquei Realmente está ficando muito rápida Está ficando muito rápida Meu Deus do céu Vai quebrar esse brinquedo Nossa Agora o Buddy bateu a cabeça aqui na parede A última vez Porque agora eu quero ver se dá para ficar ainda mais rápido do que isso Eu acho que dá Eu acho que dá Vamos lá Cliquei várias vezes agora Nossa senhora Está ficando muito mais rápida gente Olha só para isso Ele vai voar Olha só Ele está voando de um lado para o outro Nossa Nossa Dessa vez foi muito Mas muito radical Sério Eu não quero nunca ir em uma montanha russa tão rápida desse jeito Só para mais devagarinha Tranquila E tudo mais né Mas gente Esse daqui Foi os nossos testes malucos No jogo do Kick the Buddy Hoje Se vocês gostaram E querem mais testes malucos Clique agora no botão de gostei Porque o vídeo vai ficar por aqui Então deixa seu joinha Se inscreva no canal E ativem o sininho Para receber todas as aventuras novas Me seguem lá no Instagram Porque por lá Eu estou sempre seguindo alguns inscritos Eu vou ficar por aqui Valeu Falou E fui